Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha quem tá em Berlim! Finalmente, né mãe? Meu Deus, quanto sonhei por esse dia! Esse é o primeiro vídeo da minha mãe aqui em Berlim e eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente se organizou pra ela vir Coisas que você precisou trazer de documentação, mãe Vamos lá, ver se você lembra Passaporte Você já emitiu no ano passado, né? Carta de apresentação na imigração Que é a minha carta convite Porque ela não vem pra ficar num hotel, ou num hostel, ou no Airbnb Ela veio pra ficar aqui em casa Então pra ela comprovar que ela teria uma acomodação aqui na Europa Eu fiz uma carta, escrevi uma carta, dizendo Eu, Michele, tal, do passaporte tal, o endereço tal, que mora em Berlim Estou recebendo do dia tal até o dia tal a minha mãe Aí eu botei o nome dela, o passaporte, o endereço dela no Brasil E também junto na carta eu falo assim Para comprovar as informações acima mencionadas Também estou anexando Eu coloquei a cópia do meu passaporte A cópia do meu, a Meldon, minha residência aqui O comprovante de residência aqui em Berlim E também o meu visto E eu, a cópia do passaporte E a cópia do seu, o copo do passaporte E aí foi essa carta que minha mãe levou Dentro de uma pastinha, né? Sim Além disso, seguro saúde Seguro viagem, que a gente fez pela Easy também Do dia que ela chegou até o dia que ela vai embora Ela está assegurada E o seguro dela é o Easy 30 Que é o básico do seguro aqui Mas é o suficiente Que ele cobra até 30 mil euros Se você precisar de alguma coisa Assistência, não só em hospital e tal Mas também caso a mala dela não chegasse Ou coisa assim, né? O que mais você trouxe? Acho que foi isso, não foi? Foi isso Documentos foram esses É E conta pra gente Como é que estava o teu coração antes E como que foi a tua viagem? Foi uma viagem maravilhosa Tu nunca tinha viajado antes? Nunca tinha viajado Nunca tinha saído do país E não sabe inglês também? Pouquinho? É Nada de inglês, nada de alemão Mas consegui me virar Com muitas mímicas Encontrei pessoas que me ajudaram E que eu ajudei também Japonesas, portuguesas Peruanas Peruanas Do Brasil também Lá de Manaus Então fiz assim uma certa amizade, né? E que me ajudou bastante E que eu também pude ajudá-las É A mãe da Dani também foi visitar A minha mãe lá em Guarulhos Que minha mãe teve um chá de cadeira Indo no aeroporto Que passou rápido, né? Passou rápido Nem tive sono Não senti sono É? Não? Porque ela teve que fazer Um voo de navegantes A São Paulo São Paulo, Amsterdã Amsterdã, Berlim Porque não tem voo direto pra Berlim E aí ela ficou umas nove horas No aeroporto de Guarulhos Mas a mãe da Dani foi lá E aí foi muito legal Foi muito legal Conheci ela Conversamos Fomos almoçar juntas Demos umas voltas por lá E o tempo voou É E aí o voo de onze horas à noite Como é que foi? Dormi a noite inteira Tomei um vinho Não ficou com medo de avião? Não Então o segredo é tomar um vinhozinho? Tomei um vinhozinho Que o avião ofereceu E Capotei Dormi a noite inteirinha Acordei sete horas da manhã Sete e dez Daí já porque o café tava chegando Porque tu não é boba nem nada Pra perder o café Não, podia perder o cafezinho da manhã, né? E como é que você se comunicou com as aeromoças do avião Se você não sabia falar inglês? É só Hi Please O meu assento Onde fica Tudo assim, né? Tudo com mímicas E foi tudo maravilhoso E daí ela te perguntou se tu queria a opção de jantar Ah, é A opção de jantar Daí eu falei Chicken Chicken Daí era polenta com frango Daí eu pedi um suco Ela me veio com açúcar Pensando que era sugar Mas daí eu falei que não Aí eu falei assim, ó A garrafinha, né? Eu apontei assim E tava lá embaixo Ela pegou e me deu uma garrafinha de vinho Boa, boa, boa Com mímica vai longe, né mãe? Vai em qualquer lugar Eu acredito, né? E tu chegou a precisar A pedir informação pra alguém? Sim Cheguei a pedir informações E daí eu falei assim Que eu era brasileira E que eu precisava de umas informações Mas tu falasse em português? Falei como eu tô falando agora Aí sempre aparecia alguém Que entendia um pouco o português E daí me orientava E aí na imigração Eu falei Eu sou do Brasil Daí eles me perguntaram Esse que sabia um pouco de português Quanto tempo você vai ficar aqui? Na casa de quem? Eu disse Da minha filha Vim visitá-la E quanto tempo você vai ficar? Eu disse Até dia 25 Ele disse Então pode passar Não precisou Ela tá muito sortuda Porque tinha alguém Na imigração de Amsterdã Que falava português É Mas quando você chegou O moço que tava lá Pra te entender Não falava Não Daí eu falei assim Eu preciso Do visto aqui Na imigração Ele falou Que não entendia nada, né? Daí eu falei É que eu vim do Brasil Não entendia nada o homem, né? Até que apareceu Esse outro rapaz Que entendia um pouquinho Do português E daí fez tudo lá pra mim Assinou lá E a mala chegou certinho Tudo bem Tudo chegou certinho E a maior esperança Que eu tinha Era reencontrar minha filha Eu encontrei E foi maravilhoso Chorei Porque Temos imagens Vamos botar as imagens? Chegou o grande dia O grande momento Que todos esperavam Nesse canal Como que está Essa sensação De ir em alguns segundos Porque segundos 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 Segundos, amiga Mami está aqui já Porém Tudo bem? Glória Graças a Deus Prazer Porém Antes de continuar esse vlog Eu queria deixar aqui Um agradecimento Ao Passagens Imperdíveis Por ter feito Esse sonho De trazer a minha mãe Pra Europa Pra Berlim Pra me visitar E passar um mês Quase comigo aqui Em realidade Muito obrigada De repente De repente uma dessas datas Pode se encaixar Aí na sua próxima viagem Você pode pagar Muito mais barato Do que se comprasse De alguma outra forma No aplicativo também Você pode configurar A origem Ou seja O lugar onde você gostaria De sempre Pegar o voo de partida Pra você ser notificada Sempre que promoções Partindo desse aeroporto Que você escolheu Que você setou Acontecer Aparecer E aí você fica sabendo De todas as novidades Em primeira mão Então baixa o aplicativo Que é gratuito Tanto pra Android Quanto pra iPhone E eu tenho no meu celular E uso Há muito, muito, muito tempo Já viajei muito Com Passagens Imperdíveis E continuo aproveitando Também não esquece De segui-los no Instagram Principalmente Porque lá Além de você também Ficar sabendo Sobre promoções de passagens Eles têm conteúdo Muito bacana Sobre viagem Muitas dicas de viagem Já aprendi muita coisa por lá Então fica aqui O meu convite Pra você Tanto baixar o aplicativo Quanto segui-los No Instagram Muito obrigada P.I. Eu amo a nossa parceria E adoro vocês É, nem Nem deu tempo direito Mas a gata Já estou aqui Com as gatas Chegamos Depois de uma hora De metrô E minha mãe Trouxe A metade da mala dela São presentes Basicamente Temos o que? Temos o que? Manteiga de coco Nossa, eu amo essa manteiga Amo essa manteiga Nossa, ela está bem líquida Tem que cuidar Mas o que? Esse aqui É um presente Pela tua formatura Que você seja sempre muito feliz Ah, que lindo E muito sucesso pra você Meu Deus Eu ganhei um presente de formatura É, mas não é Aquele anel Que lindo Meu Deus É aquele lá Que a gente tinha visto A gente viu esse anel A gente viu esse anel em setembro Ai, que lindo Mãe Eu brinco Eu amei Olha, que lindo Que lindo que ficou Era pro indicador Tu dissesse que era Mas esse também é bonito Aham Ah, é bem delicado Eu amei Obrigada Tô amando Essa calça Calça de academia Olha, é endorfina Amei Ah, é um shortinho Uh, que delícia Esse A gata vai estar renovada Pra academia, hein Olha A blusa Peraí que tem outra coisa aqui Ah, as minhas tapioca? É As tapiocas tem mais roupa, né? Ê Peça pra ti Tu come tapioca? Eu amo Incensos Uhul As gatas incensadas Porque é isso aí Energia limpa em casa Perfume Ah, é perfume Tá cheirosa Mais linda Gente, eu amei Ai, que lindo, mãe É o unboxing Ah, só tá me dando Não consigo nem abrir tudo No mesmo tempo Posso tirar aqui? Quer sentar, tia? Numa cadeira? Não, quer ser pra ti Ó Tá tudo amassado Muito obrigada 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 De nada Espero que você goste Eu vou adorar Colar de Capricórnio Ó Gostou? Pra, 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 pra Itália Olha Com essa camisa branca pra Itália Pardado A cor do pecado A cor do pecado Muito obrigada Ai, que lindo Ó, um top de academia Esses aqui Perfume É tudo que a Michelle ganhou Ah, olha Teremos o Tobefest Uh, já dá pra mostrar ou vai ser surpresa? Não, pode mostrar Eu só não vou vestir ainda Mas esperem vlogs Vai ter vlogs, hein, galera Mais pra frente Mais pra frente, mas Olha Ai, minha mãe trouxe Muitos sabonetes veganos Ai, amo Eu adoro esses grandões aqui Da Avene Eles são muito bons São veganos Tem isso aqui Esse aqui foi recebido, menina É Aí tem isso aqui Saia Cropped Não vai dar pra mostrar tudo agora Biquíni Vestido Ai, que lindo Mais um cropped Pra Itália Nossa, que bonito Ai, que lindo Essa aí também Vai ter que dar uma renovada No guarda-roupa, hein Essa camisa aqui Que linda Que ela ganhou também Que chique, né Essa aqui uma loja Fino Herdeira Uma toalha pra ela E pra academia Ai, muito obrigada Ai, farofa Farofa E a tua Como bem se vê Nesse vlog Comida e roupa Ai, minha mãe trouxe Forma de panetone Porque ela vai fazer panetone, Lu Nossa Essa vela Gente, vocês não tem noção Essa vela aqui Ela Ela Nossa É da Lola Armazém Essa vela é boa Muito cheirosa Aí aqui Tem mais uma velinha Ah Aham Veio junto Hum, cheiroso Veio isso aqui Um monte de produtos de beleza Um monte de maquiagem De Natal É o Zimpala Gente, isso aqui é gold Ó O Zimpala Tudo pra fazer a unha durar Ai, ó Olha a sainha Que linda Ai, que bonitinha, amiga Papaleta Olha essa Que gracinha Tá parecendo a noite de Natal Que tá virando o presente O saco do Papai Noel Olha Até um cheirinho de café Pra casa Tia, tu trouxe roupa pra ti usar aqui Olha que lindo Esse cropped Né, é isso que eu tô perguntando Você vai ficar 20 dias Vai ficar 20 dias Metade da mala é presente Um creme pra Michelle Da Natura Que eu dei Que eu dei Que eu tô dando Que sique Qual que é o cheiro, amiga? Cheiroso Macadamia Ai, eu amo macadamia Ai, que delícia, mano Natura É uma coisa que faz falta E aqui, ó Um monte de remédio É, bom Isso é outro Esmalte e remédio, gente Quem vier do Brasil, traga E tapioca Tapioca e batata palha E batata palha e farofa E farofa E feijão E o que mais? Palmito não dá pra trazer É, tá Achei, Dani Só que não tem pacote de embalagem Ah, pode dar sim Deixa eu ver Uau É pedra de leão Peraí que eu não consigo focar Só um pouquinho Nossa, que linda Nossa, que linda, tia Gostou? Eu amei Que bom Ai, dá um abracinho Olha meu colar de preto Amei Olha meu colar de preto Olha o colar de preto Tudo filmando, entendeu? Tudo acontecendo ao mesmo tempo Tudo acontecendo ao mesmo tempo Esse vucu-vucu aqui Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo Nossa E a minha mãe trouxe só isso De roupa pra ela Gente Metade da mala É presente Tudo meu Isso aqui é os trajes E a minha mãe trouxe aquilo pra ela Isso aqui é o que a tia vai usar em 20 dias Ela vai ter que ensinar Não, a gente Então, assim Ela vai ter que ensinar no canal Como embalar roupas Pra 20 dias Exato Sendo minimalista Minimalista Tava um ano Tava um ano praticamente sem visitá-la Sem vê-la E agora E agora tá tudo ótimo Tudo ótimo Tudo muito bem E eu quero dizer pras mães De outras meninas Que estão fazendo intercâmbio fora Ou que moram fora Aproveitem e viajam Vão visitar suas filhas Porque é maravilhoso Você se jogar E ter certeza De que você vai chegar lá No destino, né? Porque o medo Não deixa a gente dar um passo A frente só Três, quatro pra trás Então não tenham medo Vão, sigam o seu coração Que dá tudo certo É isso aí No final dá tudo certo, né mãe? Tudo certo Tudo certo Graças a Deus Agora vamos aproveitar muito Muito Vamos aproveitar muito Vocês vão ver muito vídeo ainda por aqui Primeira voltinha de turistas Tá feliz? Muito, muito feliz Agora mãe Tu vai conhecer A Ilha dos Museus Que é o meu lugar preferido em Berlim Ah, que legal Vou amar também O que tu achando? Maravilhoso Combina muito contigo, viu? É Mãe, eu te perguntei Se tu tinha achado bonita a arquitetura O que tu me falou? Que achei lindas as árvores Parece árvore de Natal enfeitada A minha mãe está impressionada Com as árvores de Berlim Tudo lindo Maravilhoso A arquitetura também É bem antiga Mas é bonita Uau Linda essa torre Linda, né? Quando olha Daí tu lembra Tô em Berlim Ah, estou em Berlim, gente Tá gostando? Estou amando Gente, isso aqui é maravilhoso Tudo muito antigo Mas é muito, muito joia Muito joia, né? Muito joia Agora a gente vai vir aqui, ó A gente vai visitar esse museu aqui, ó O Alte Museum Significa museu antigo E hoje, mãe, é o primeiro domingo do mês Sim Então todos os museus estão de graça Oba, maravilha Melhor ainda Melhor ainda, né? 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 fomos no museu foi muito legal muito legal e agora vamos tomar um cafezinho isso vou levar minha mãe no meu café preferido e depois a gente tem outro museu pra ir que a gente também pegou o ticket de graça hoje está tudo muito bom mas é legal avisar que você só consegue o ticket de graça se faz pela internet se chegar aqui e tem que pagar então tem que ver isso antes com antecedência no site eu vou deixar aqui na descrição pra vocês eu queria ir lá naquele café 93 que é o meu preferido mas está fechado vamos em outro não tem problema né mãe não tem tempo ruim estou aí pra ir qualquer lugar contigo minha filha então vamos vamos procurar outro a gente não conseguiu ir no meu café mas temos um starbucks primeiro café no starbucks que eu vou tomar minha mãe queria muito tomar café no starbucks quando viésse viajar está gostoso seu cafezinho preto delícia preto e amargo eu falei qual que você quer porque né tem vários no starbucks ela falou não quero um café preto é isso mãe tá certo e molinho um cheese cake pêssego chique hein tá aqui ó na praça entendeu ó mó vibe né mãe maravilha tá curtindo suas férias muito após nosso cafezinho a gente vai nesse alt national gallery a galeria nacional antiga de berlim provavelmente vai ter muitas pinturas vai ser diferente do outro mãe outro foi escultura e esses pinturas eu acho mas vai ser muito legal também muito legal aham vamos lá e de graça de melhor ainda o 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 Obrigada Se você assistiu até aqui Comenta com o coração Pra eu saber E não perde os próximos vídeos com a minha mãe Porque essa temporada em Berlim só começou, né mãe? Com certeza, tem muitos dias ainda pela frente É isso Um beijinho Tchau